Como surgiu essa ideia de instalar bebedouros e comedouros comunitários para animais em pontos estratégicos da cidade de Itapecuru Mirim? Bom dia! Sabemos que na nossa Itapecuru existem muitos cachorros de ruas, gatos, então esse grupo justamente veio para poder abastecer um pouco dele, porque sabemos que Itapecuru é uma cidade, querendo ou não, mas de suporte grande, então a gente fez isso para justamente poder ajudar esses animais para abastecer em relação à comida, à água. Inicialmente parece que é ajudar os animais, mas na verdade é ajudar todo mundo, porque quando você ajuda os animais, você ajuda as pessoas. A cidade é uma extensão da sua casa e os animais de rua são uma extensão dos animais domésticos da sua casa. Quando um animal de rua pega calasar, ele passa a ser um transmissor e ele pode, por exemplo, afetar as pessoas da sua família. Então cuidar dos animais de rua, na verdade, é cuidar da sua família. Agora, a gente percebe que o material utilizado são materiais comuns, materiais que podem ser inclusive reciclados. Como nasceu essa ideia? A gente viu na internet alguns modelos de comedouros e bebedouros de cano PVC e a gente resolveu adotar a ideia, justamente por ser barato, acessível e fácil de fazer. Quem quiser participar do grupo ou quiser se engajar nessa luta, o que tem que fazer? É só procurar qualquer membro do grupo que a gente dá um jeito de colocar. Pode ser comigo ou qualquer linha que trabalha no Procon, a pessoa entra em contato e a gente coloca. Qual é o número do telefone para entrar em contato? O meu, por exemplo, é 984-93-9310. É isso.